E tu disseste, boé, de estar a fazer isto para subir. Não, porque eu lembro-me que tu fizeste uns comentários no Twitter, já há, boé, de anos, que eu achei injusto, estás a ver, e por isso é que eu disse. Mas a verdade é, repara, tu quando fazes reacts, e tu próprio sabes disso, não é? Tu e quem faz reacts sabe disso. Se uma pessoa que faz reacts, se manda farpas ou se diz coisas menos boas ou que não são boas em relação a alguém, é lógico que isso, muito dificilmente, não irá chegar à pessoa, não é? Ou seja... Claro, ninguém te vai tirar um clipe de eu falar bem de ti e dizer Paiva, olha aí, eu preciso falar bem de ti. Claro que não, claro que não. E tu e quem faz reacts sabe perfeitamente disso. E sabe perfeitamente que se tu vais ganhar números, é dizer mal, não é dizer bem. É a realidade, estás a ver? É a realidade. Mas é a diferença, que é tipo... Já tem? Acreditas, Paiva, que eu vou dizer uma coisa, mano. Eu estou tão realizado, tão... Tipo, nunca foi o meu objetivo nessa... Quando eu comecei a fazer as reacts de vocês, estás a ver? E porquê? Ah, não estou a dizer que é para nós. Estou a dizer tipo de qualquer pessoa que leva com um comentário negativo. O que é que acontece? Bom, a gente manda-vos farpas porque vocês têm números e é o que é o que é. Claro, claro. Porque sabem que aquilo vai bater. Tens muitos exemplos que estão a fazer isso. Eu comecei a fazer reacts a vocês, depois de ter vasculhado o canal todo farado, coisa, porque eu gosto de ir buscar conteúdos diferentes e ir fazendo a minha cena. E quem me conhece e vê as minhas lives, qualquer criança que chega à minha live, é pá, deve ser um recorde dos bans. Ele pergunta, tipo, chega lá um miúdo, boas, não sei quem, a que idade tens? 15, puma, bano. Tipo, eu não consigo sequer, se calhar, ter mais gente porque eu estou sempre a banir pessoas. Eu gosto de ter o meu público mais curto e às vezes até me irrita quando eu tenho muita gente. Eu não gosto de fazer lives com muita gente. O chat está, tipo, torna-se tóxico, começa toda a discutir. Como esse dia que estava contigo, salvei da tua live para a minha, vai da minha para a tua... Tu não te divertes, mano. Quando começa o teu chat a tornar-se tóxico, tu deixas de ter a tua comunidade, ter um ambiente. E quando eu comecei a fazer reacts a vocês, que eu estou começando a se tornar... Foi uma mistura, claro. E já não estava feliz, estás a ver? Já não estava curtindo aquilo, estava uma fase, parei de fazer, tive duas semanas sem fazer reacts aos vídeos diários por causa dessa situação, porque depois vê o pessoal que não te conhece, viu no YouTube, ah, isto que é só fala mal, vai para a Twitch fazer contas, depois tu dás, mano, criou outras. O já não se torna tão bacana, estás a ver? Só que ela está lá, mas faz parte, não é? Sim, mas por isso é que eu nunca quis pôr no YouTube. Mas claramente que deu-me também exposição no YouTube para eu poder... Lógico, lógico. Eu depois poder lançar vídeos diferentes e o pessoal acabar por ver. Isso não há como negar. Claro, aproveitas a rampa, aproveitas o lanço, não é? Lógico, foda-se. Não há como negar. Houve muita gente a vir do YouTube por causa das minhas reacts e na hipótese isso foi uma subida também maior também para o meu canal, apesar de, como vejo, tipo na Twitch eu tenho menos números do que tinha antes de ter sequer YouTube. Mas lá está, ter os números de views não é tudo. Eu na Twitch não vejo porque eu não consigo ver. Eu vou-te ser sincero, eu não sei neste momento quem é que tem bons números na Twitch? Não faço ideia. Mas lá está, os números é pouco. Imagina, agora houve uma cena do Partner Plus em que só 4 pessoas quase em Portugal conseguiram aquilo e conseguiu o contrato da Twitch de 70 a 30 e fomos tipo 4, 5 pessoas a conseguir 350 por pessoas. Eles pagavam... Eles pagavam 50 a 50. E se tu conseguias atingir durante 3 meses 350 pessoas a pagar diferente, assinavas um contrato melhor de 70 a 30. E a minha média é tipo de 300. Sabes? No mês. Sabes? Não, de viewers. Ah, viewers. Em média, tipo. Em média de live viewer de 300. Sim, estou lá e deixo a manhã todos os dias. Eu não faço... Eu estou assim nesse live. Foda-se, fazes quantas horas de live? Todos os dias 10 horas praticamente. Foda-se, 10 horas, mano. É tomates. Ninguém mete tanto trabalho como eu na Twitch. Isso é a única coisa que eu posso dizer. Podes falar possível do que quiseres, mas ninguém trabalha tanto como eu. Só te falta fazer a sleep stream, caralho. Ah pá, e depois ainda lança 5 minutos ou 4 minutos por dia. É vídeos, é música, é roupa, é lives. Eu tive 5 meses agora seguidos, se falhar um dia. Ah, mas 10 horas é muito, mano. O que é que tu estás a fazer 10 horas? Foda-se. Às tarde, 12 horinhas. Vou a jantar e coisa. Depois começo às 9 da noite, acabo às 6 da manhã. Depois ainda fico e edito para o YouTube. Os reacts, meto. Foda-se. Mas acho que é demasiado tempo. Sim, eu também acho que é demasiado. Aí começo com reacts, depois vou para a GTA, depois fico a comer uma sanduzinha, a ver um podcast. E é todos os dias. Mais ou menos isto. Agora apareceu o FIFA. Mas divertes-te. Diver-te-me para caralho. Pronto, isso é o mais importante, meu.